Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo você vai conhecer um pouco da história de Soros Silva Várias pessoas estavam pedindo essa história aqui no canal e hoje chegou o grande dia Mas antes do assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no nosso canal Ativar o sininho de notificações e é claro deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Enfim, vamos ver um pouco da história de Soros Silva Siloerte Porto da Silva Porto da Silva, popularmente conhecido como Soros Silva, filho de seu Silvino e de Dona Maria Soros nasceu na cidade de Potiraguá, no interior da Bahia, no ano de 1974 Hoje Soros é considerado como um dos maiores nomes do forró de teclado Com uma carreira consolidada em algumas regiões do país Como por exemplo São Paulo e Bahia O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo O carro tá balançando Ei, tem o carro ali parado e também ali do lado Tá tocando Soros Silva teve uma infância bastante difícil Pois ele vem de uma família de 11 irmãos Seu pai que é lavrador e sua mãe dona de casa Desde criança ele teve que lidar com as dificuldades de morar na roça Com apenas 8 anos de idade Ele começou a trabalhar para ajudar seus pais Suprir com as necessidades dentro de casa Infância muito difícil, porém o sonho de vencer na vida Sendo cantor e dar uma vida melhor aos seus pais era muito grande Tendo uma infância difícil, Soros não teve oportunidade de estudar Por isso ele não chegou a concluir o ensino médio E como desde criança ele sempre gostou de música Tinha como grande inspiração o cantor Robério e seus teclados Alguém que com o tempo ele pôde virar amigo e até gravar algumas músicas juntos Na infância seu irmão lhe presenteou com o teclado E como ele já tinha um sonho de ser cantor Com o presente o sonho só fez aumentar De início ele juntamente com o amigo criaram uma dupla chamada Soros e Kaká Onde ele adquiriu uma boa experiência Profissionalmente ele começou a cantar no ano de 2004 Ou seja com apenas 30 anos de idade Algo que nós não vimos acontecer constantemente Alguém começar a cantar com essa idade Ou seja, Soros é a prova viva de que nós não podemos desistir dos nossos sonhos Vale a pena ressaltar que no início as coisas foram muito difíceis Pois ele só fazia bazinhos E seus shows custavam em torno de 20 reais E desde 2004 ele vinha ralando nos bazinhos da grande São Paulo Até que em 2011 ele gravou seu CD volume 4 Onde fez o sucesso com algumas músicas E abriu as portas de sua carreira Pois é rapaziada Essa é um pouco da trajetória de Soros Silva Um dos grandes nomes do forró de teclado Mas deixe aqui nos comentários Desde que ano que você curte Soros Silva Pois é rapaziada Vocês acabaram de assistir um pouco da história de Soros Silva Um dos grandes nomes do forró de teclado Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixe aqui embaixo nos comentários Sugestões para os próximos Bom gente, muito obrigado por nos assistir até aqui E eu espero vocês a qualquer momento Não se esqueça de assistir esses vídeos que estão aparecendo aqui do lado Porque eles são muito interessantes E com certeza você vai gostar muito Então, tamo junto e até o próximo E aí 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 E aí